Tô fechadão com o DJ Devinho, moleque da mídia, tamo junto! Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o meu não, bota, bota, botadinha, sai Tô fechadão com o DJ Devinho, moleque da mídia, tamo junto! Botei de ladrinho, botei a perda e no frente Que botada louca, que botada é de fé Relaxa o meu não, bota, 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 botadinha, sai Sobinha, bota, bota, botadinha, sai Botei de ladrinho, botei a perda e no frente Que botada louca, que botada é de fé É pra bater no paredão Essa piranha é safada, pede colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o meu não, bota, bota, botadinha, sai Relaxa o meu não, bota, bota, botadinha, sai Tô fechadão com o DJ Devinho, moleque da mídia, tamo junto! Botei de ladrinho, botei a perda e no frente Que botada louca, que botada é de fé Relaxa o meu não, bota, 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 botadinha, sai Sobinha, bota, bota, botadinha, sai Botei de ladrinho, botei a perda e no frente Que botada louca, que botada é de fé Que botada louca, que botada é de fé Ô Rogerinho, fechadão com a tachada Música Música